Caminhando pela estrada, não sei onde vou parar As lembranças de nós dois estão difíceis de aguentar Lembro bem daquele dia em que você me conquistou com o olhar E nada mais Tenho flashes de nós dois andando por aí De mãos dadas, apertadas, como se fosse fugir Eu não nego, eu errei quando soltei a sua mão e não fiz nada Seu sorriso é tão perfeito, lindo como um pôr do sol Sei que eu não sou perfeito, meus defeitos me dão nó Você sabe mais que eu faço simples complicar Mas eu te amo E isso não tem como duvidar Caminhando pela estrada, não sei onde vou parar As lembranças de nós dois estão difíceis de aguentar Lembro bem daquele dia em que você me conquistou com o olhar E nada mais Tenho flashes de nós dois andando por aí De mãos dadas, apertadas, como se fosse fugir Eu não nego, eu errei quando soltei a sua mão e não fiz nada Seu sorriso é tão perfeito, lindo como um pôr do sol Sei que eu não sou perfeito, meus defeitos me dão nó Você sabe mais que eu faço simples complicar Mas eu te amo E isso não tem como duvidar Me culpo dos meus erros Por tempo vi, agora eu sei A vida nos mostrou o bem e o mal que tem o amor Eu confesso, eu errei Quando soltei a sua mão e não fiz nada Seu sorriso é tão perfeito, lindo como um pôr do sol Sei que eu não sou perfeito, meus defeitos me dão nó Você sabe mais que eu faço simples complicar Mas eu te amo E isso não tem como duvidar Não tem como duvidar Não tem como duvidar Não tem como duvidar Mas eu te amo E isso não tem como duvidar